Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Eu te maturo a levada facilmente, porque você é traga e isso é o poder da mente Tu é feio pra cacete, meu mano, olha como eu chego no freestyle assimilando Se é muito estranho, meu mano, eu falo um fato, na moral, parece até venenção, só que com síndrome de tal Ai, se eu ganho o jefei pro lado, senão vai ser agredido, meu marac vai ser oprimido Meu mano, na moral, eu chego aqui, não procedeu, esbarrei do jefei, mas não bate menos que você Ai, tu é feio pra caralho, mano, na moral, te matar hoje tá dentro dos meus planos Não vou falhar, vou chegar só pra te matar, meu mano, eu chego no freestyle somente para somar Não pra diminuir, só diminuir você, nesse proceder, meu mano, cê vai correr Porque cê é cuzão, na improvisação, na trabalho, é MC que mexe, mano, você é frago pra caralho Contra MC que mexe, você vai correr, porque meu mano sabe facilmente, vai morrer Ai, menor, na moral, ok, eu sou sagaz, volta lá pro Hulk, lá que você ganha mais Tirei de trás Vem que vem, rapaziada 226, vou viver, vergonha, satisfação, tentar o que é lustro Aí, se liga que o papo é reto, volta pro Rio com seus pedaços na mochila do Magneto Ô, cara, tipo assim pra mim, tu é um cuzão, eu vou voltar pro Rio, tu é arrastado e no buzão É tipo assim, com o padre, onde eu vim, o rap é o crime, eu não respeito o MC que assiste o anime É tipo assim, o rap é o crime, meu mano, eu já falei agora que você assiste anime E que você joga logo e bota, já falou, meu mano, que tu tem cara de idiota Aí, que nicho, talvez você se frustre, olhando no espelho, com a cara feia, você se assiste Tipo assim, com o padre, não acredita, minha cara feia pra caralho, mas minha rima que é bonita Cusão, desacredita, porque você se irrita dançando, tá lançando a mãozinha igual uma paquita Aí, mandei mal, mas não desacredita não, vagabundo, tá correto, que eu vou voltar Tá, já que tu assiste anime, pode pá, já viu que luxo com a cara do Ratatá Então é Ratatá, sei que tu bebe leite, o Ratatá aqui nunca vai virar hotgate É tipo assim, meu mano, já que eu falei de Pokémon, se liga mano, que eu chego daqui no gol É tipo assim, cumpadre, esse é o jogo, Ratatá com a cara do Charizard, com o rabo pegando fogo É tipo assim, cumpadre, tem qualidade, mano, eu conquisto todo mundo É tipo assim, cumpadre, você veio com a espadeixa, só não pôr lá no rio, porque tua mamãe não deixa não Antes que você trace, corre no campo e carioca perdeu na primeira fase É tipo assim, cumpadre, você foi eliminado, por mim já sei o que você achando que você pisado Comigo vai ficar frisado, eliminado, foi humilhado, comigo vai ser faqueado, esburacado É tipo assim, eu leio o digitar, pede pra um orixá, pra ele vir te ajudar Porque chance, contra mim, que ele vai ganhar, eu posso gaguejar, mas nunca vou faquejar Eu vi o beat, encaixei, tranquilidade, mano, aqui agora eu respeitei, representei Falei que ia voltar pesado e eu voltei, na humildade, cumpadre, te respeitei Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Agora eu fui no rio, aí foi mó viagem, perdi na primeira fase Tu chegou no tanque e falou viadagem, aí perdeu na primeira fase também Aí meu mano, meu cristão, eu vou além Olha esse estilo humano, ninguém te atura Fechei eu pra caralho, pareço um pinguim da hora de aventura O bagulho tá saindo, aí meu mano, você sobe Tá ligado que o rei gelado te come O bagulho tá saindo, vai ser minha erastia Eu mato aqui, meu mano, e parece ter anemia Aí meu mano, freestyle full, é pokémon Tu é tipo Pikachu no freestyle, ele não evolui, porra Então, tem um sapatinho menor Pra mim, tem troco pra caralho de você, tem um dor E fala que eu não posso ir pro rio, tá de sacanagem Meu mano, freestyle é mó viagem Eu provo pra você que no freestyle eu sou sensei Eu não faço de qualquer lugar próprio, aí no rio em 5 segundos eu te matei Aí meu mano, sabe que é verdade, não é palhinha Perdi na primeira fase pro normal do madruguinha Bagulho é sério, vem se proceder, eu perdi pra madruguinha Mas o que que eu vou perder pro merda que nem você Aí meu mano, na moral você me engole Na moral goza, com todos os outros é mole Eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC Kiddush Quero de quem preferir a rima do freestyle do MC Chá Barulho MC Chá Barulho MC Kiddush Terceiro Terceiro Barulho, quem quer ver terceira round? Oooooooooh! Ai, caralho! Aí... 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 Tu vem falar de anime ou de loja qualquer coisa, meu mano, não precisa nem saber esporra a conta toda Porque você acusou na improvisação, foda-se o que eu sou, mano! Rap pega a união! Ah! Entendi o rap e frega a união! Os homens chegam apesar de fazer essa reunião! Só que infelizmente na levada! Você pegou o seu bativão pra combinar o ataque ou nada! Gota que nada, meu mano, cê tá surdo? Aí no freestyle, mano, eu preferia que tu fosse mudo! Aí não, mano, na moral, eu te vejo e me mudo! Porque tu é fraco pra caralho, mano, tu é o MC pra Ju! Tu curte anime e falei que era o Ratatá! Jutsu, tamai no vi! Jutsu, vai se dar má! E na moral, a moral, você se fudeu! Sabe que bateu de frente e se submeteu! Ah! Se liga que esse é o improvisado! Na humildade falando que é o aliado! É tipo assim, cumpade, você tá fudido! Como assim o teu avô já chama ele de marido? Caralho, que merda! Ela morou pro trocão! Eu chego no freestyle e não é pra que isso é só o menor! Não, não! Eu chego no freestyle e eu vacilo! É você e o almirante que tem visitado na vila! Não, mano! Não sou eu e o almirante! Sou eu e tu! Você já perdeu seu futebol ao Ratat! Eu não tô falando disso! Eu tô falando de batalha! Qual foi meu parceiro? Eu não sou o Trazeco que corta com navalha! Terceiro round foi impedido! Terceiro round será julgado! Oxã! Oxã! Barulho para quem gosta mais da rima do MC Chan! Barulho para quem vem pelo arreiro do freestyle do MC Chan! Barulho para o MC Chan! Barulho para quem gostou da rima do MC Chan! Vamos apurar a Bonitinha! Só mão pro alto! Só mano pro alto! Só mão pro alto! Mão pro alto MC Chan! Só mão pro alto MC Chan! Quem gostou da rima do MC Chan! Só a mão pro outro, Nessie Kiddush Tchau, tchau, tchau